O Decidente Móvis Puli O Decidente Móvis Puli O Côte-Chi Zabéçoise Móvis Puli Facemos Pòmé Téhél a la bóy O Cépas épevencent por que vive Não lipa éviter en débit Focke ou gué môné Focke ou caché Espérez qu'il yon vit Deluxe Da velhé patil voucapab Où velhé fô com cabaye Mais moutre ça un café qui dit sofré Sinou ça ne va pas l'agenté Porte la bourrée cela Fait nos cheats Swo Kapaï sa No talent ou panelist la Éviter un bel du temps Mais nous faisons baguie la gent A coisa que você conhece, você não vai contar Não é a gente que está esperando A gente que não tem muito tempo Ele mesmo que está passando Para que você faça um sacrifio para ele Ele não vai te mandar Ele tem razão, não vai pensar Ele escolhe para você que é mais rico Ele não vai te mandar Ele não vai fazer tudo isso não é bom Se você não vai dar um amor Ele não vai gerar isso Ele não vai dar um Ele não vai gerar isso Ele não vai ter um Ele não vai fazer tudo Se você não vai darда Ele não vai dar um Ele não vai gerar isso Pagenei ou poussa Labdine ou pafe pwa Se monte so papai, pai, pai Tifil folia sire, paka pomboda chire Aleutei com sacre tout an Soja befei an kote Yo kounyori que tsa Sezi weli paman Woyon loti giep dispassio Paske wapagin pouba Kounyori ou lot fason lpansé Desan baka dansel Pagi problem goza ou pa breke En attendant Labdou baka gjeri sa Pagi nivou pou sa Labdine ou pafe pwa Se monte so papai, pai, pai Labdou baka gjeri sa Pagi plan goza ou pape pwuk Pagi plan goza ou pape pwan